Senhor ministro, o senhor pediu para poder tirar das notas taquigráficas montanhas, mas isso é fácil, difícil é tirar da lista de propina da Odebrecht. Segundo, a tua fala pomposa e a tua sinalização de virtude, tira o seu óculos quase de forma melodramática para poder sinalizar uma virtude que o senhor não tem, é porque é o único instrumento de arma que o senhor tem aqui hoje. Afinal de contas, se for de fato fazer a discussão honesta, o senhor não tem argumentos. Afinal de contas, o senhor parece ser extremamente seletivo quanto a, o senhor diz que quer combater censura e não fake news. Ora, os teus influenciadores de esquerda disseram que Madonna enviou milhões para o Rio Grande do Sul. O que o senhor vai fazer a respeito? A nada, claro, porque é de esquerda. O que o senhor gosta de fazer é ir atrás, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que nada mais diz do que uma manchete da Folha de São Paulo. Após quatro dias de chuvas, o governo lutoriza o envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Inclusive, não foi somente ele, né, foi diversas pessoas, que inclusive pessoas que eu acredito que ajudaram, está ajudando mais do que o senhor. Porque, afinal de contas, a tua raiva com a internet é porque ela mostra verdades que o senhor quer esconder. E eu digo aqui algumas delas. Primeiro, você tem aqui nessa manchete, que foi quatro dias depois, o Estado enviou 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes. Enquanto outras pessoas, e sem entrar aqui nenhum mérito ideológico, desde o Whindersson Nunes, até Pablo Massal, desde Nego Di, até Luciano Hang. O senhor foi atrás, por exemplo, do Tiago Asmar, que disse que Luciano Hang ajuda mais o Rio Grande do Sul que o governo federal. Oras, isso não basta de mera opinião. Assim como tem diversas opiniões. E o senhor trata isso como se fosse um crime de fake news. Inclusive, fake news que o senhor comete nas redes sociais, dizendo que não houve facada, chama facada do Bolsonaro de fakeada. Ou seja, o senhor não tem moral para poder dizer a respeito disso. E aí, o senhor se indigna mais em um áudio que vazado, dizendo que temos que fazer guerra contra quem comete fake news. Mas o senhor não indigna tanto quando sai um escândalo com relação à licitação de arroz. O que te indigna mais, ministro? Fake news, que na verdade não é fake news? Ou a licitação de arroz que era para poder ajudar o Rio Grande do Sul, que inclusive nisso, que deveria ser impossível de ter falcatrua, tem. E eu confesso, hein, que eu estou curioso para saber os próximos episódios. Porque pode ter dedo mais de alguém aí, hein. Agora, quando a gente olha os fatos passados, que os senhores quiseram comparar com o Bolsonaro, vamos comparar então com o teu governo. Dilma engavetou estudo milionário que previa enchentes no sul. Ou seja, isso não é falado. A realidade, senhor ministro, é a seguinte. É de que o senhor não consegue andar no Rio Grande do Sul, se a pessoa não grata. O senhor está utilizando esse jaqueta aí, laranja, limpinha. Da mesma forma como o senhor está andando lá no Rio Grande do Sul com a roupa passada. Se não fosse a internet, as pessoas não veriam a realidade dos voluntários. Viriam só a janja comemorando o salvamento da égua. Que nem era a égua, era a cavalo, no fim das contas. Era isso que o senhor deveria combater, mas não. O senhor está preocupado em combater os opositores de direita. E não venha reclamar aqui e dizer, nossa, estou envergonhado com os deputados que estão me questionando. Ora, espera aí. O tema da tua vinda aqui é apuração dos da PF contra opositores ao governo na tragédia do Rio Grande do Sul. Se o senhor quer ter uma audiência melhor, faça então e não cometa o que o senhor está cometendo, que a audiência vai ser bem tranquila. A diferença da minha democracia para a tua democracia é que na minha democracia o senhor pode, inclusive, falar mentiras. Como o senhor disse aqui anteriormente, que o senhor não foi investigado pela Lava Jato. Mentira. O senhor foi investigado ao lado também do deputado Dacísio Perondini, por suspeito em recebimento de doações eleitorais via Caixa 2. A minha democracia permite o senhor falar mentira. A tua democracia faz com que as minhas verdades não sejam ditas. Agora eu passo a palavra para os demais deputados. Obrigado. Obrigado.